A SVD Transportes, empresa paranaense com 20 anos de experiência no transporte de veículos, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros e motoristas MEI em Curitiba, Paraná. As informações foram divulgadas pela própria empresa em suas redes sociais. Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Vaga para motorista carreteiro Requisitos Carteira Nacional de Habilitação CNH categoria E Curso MOP atualizado Curso de cargas indivisíveis Experiência com pranchas serão diferencial Conhecimento em aparelho rastreador e amarração de carga Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais Mercosul Ensino fundamental completo e residir em Curitiba, Paraná ou regiões próximas Motorista MEI Requisitos Requisitos Carteira Nacional de Habilitação Categoria D Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais Mercosul MEI regularizado Ensino fundamental completo e residir em Curitiba, Paraná ou regiões próximas Benefícios A empresa destaca como benefícios Motorista Carreteiro Salário de R$ 2.615,00 Diárias Plano Médico Odontológico Seguro de Vida e Bonificação por Atingimento de Metas e Resultados Motorista MEI Benefícios Assistência Médica Assistência Odontológica Day Off no seu aniversário e vale transporte ou auxílio combustível de R$ 11,00 Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos Devem enviar o currículo para o seguinte e-mail Currículo Arroba Grupo SVD.com.br Destacando no assunto Motorista Carreteiro O motorista MEI Ou cadastrá-lo no site oficial da empresa com link disponível lá embaixo no primeiro comentário fixado Encaminhe o currículo apenas se você residir na região de Curitiba, Paraná Atualmente a SVD Transportes é referência nacional no transporte logístico de caminhões, ônibus e chassis para ônibus, atendendo as principais montadoras do país através de uma frota moderna capaz de oferecer soluções diferenciadas buscando sempre a qualidade e satisfação de seus clientes. SVD Transportes abre vagas para motoristas carreteiros na categorias D e E em Curitiba, Paraná Tchau! Tchau!